Oi pessoal, eu sou o Matheus. Eu sou a Bia. E sejam bem-vindos ao nosso canal. Chegou o vídeo de tour, finalmente. É, depois que a gente mudou e, sei lá, fez várias coisas aqui, finalmente a gente ia conseguir parar para fazer um tourzinho, né? É, já era uma época meio conturbada de festas e tal, e a gente trabalhando também, então, o caos instaurado na casa de uma mudança. A gente queria que estivesse minimamente organizado, então, assim, não está arrumado, né? Porque é difícil arrumar uma casa depois de uma mudança, mas a gente já consegue mostrar como está para vocês. Então, vamos lá? Vamos lá! Muito bem, cá estamos para o nosso tour, pela entrada da casa. Para quem é novo no canal, vai notar que nossa casa era um pouco afastada da entrada da rua, né? Tem em torno de seus 10 metros. Então, acabou dando essa garagem mais privativa para a gente, todo o acesso. Coisa que a gente pediu no projeto como um todo, né? Novidades de tour para tour, né? Nós não tínhamos o gramado nem o nosso paisagismo feito da última vez, né? Então, nós contratamos uma empresa que fez um projetinho aqui de paisagismo. Já temos até uma planta morta aqui no meio. E temos uma planta morta ali no meio, já que será trocada, que ela é uma fênix, uma palmeira fênix. Elas chegam de 2,5 metros a 3, e a nossa proposta aqui foi um jardim tropical. O que é um jardim tropical? Com mais folhagens, basicamente são folhagens e muito verde, né? Muito verde e algo mais fechado. Então, não é aquela coisa que você vai ver detalhes bonitinhos separados. Você vai ver uma coisa mais... Desconstruída. Desconstruída, mais fechada. Vamos lá. Então, descendo aqui pela rampa de acesso, nós temos nossa garagem. Iluminação. Iluminação já colocada também. Eu instalei essa iluminação, fiquei muito feliz de ter conseguido fazer isso. Na verdade, é bem simples, tá, pessoal? É que o ponto é, é claro, a comodidade, às vezes, faz com que a gente pague e peça para alguém fazer esse serviço, né? Mas não tem necessidade. Eu vou vir aqui para Sombra, porque não é um sol danado. Recomendo que você venha. Aqui na entrada, pessoal, nós fizemos também uma canaleta por conta de toda a água da chuva. A gente optou por não fazer um ralo, né? Até mesmo porque o ralo ia ser uma fortuna aqui. Cada metro de ralo, praticamente, se você comprar aí de ferro e tudo mais, ele sai para mais de 250 reais. A gente pode até mostrar o modelinho que a gente tem ali, para vocês terem uma ideia. Então, a gente acabou optando fazer essa canaleta aqui. Na verdade, a gente optou pela canaleta, não pelo valor, que o Matheus está falando do valor. Mas sim porque a gente ficou com medo da passagem do carro, desgaste e tudo mais. É, porque assim, você vai comprar, assim, tome muito cuidado com essas canaletas, porque tem lugar lá que ela mostra, assim, um carrinho na embalagem. Aí você vai ver o peso máximo suportado por ela é de 1.500 quilos. Ah, meu carro é leve e tudo mais. Só que assim, o problema não é o peso do carro em si, né? Num lugar como esse aqui, o carro vem, ele dá um impacto e ele exerce muito mais do que 1.500 quilos, acaba quebrando a sua grelha, né? Então, por isso que a gente acabou também optando pela canaleta em si. Fazendo um take aqui da garagem agora, vocês vão ver que a nossa garagem já está com espaço para dois carros, toda aberta, tá, pessoal? Então, a gente tem um acesso para o lado de cá, para o corredor lateral da casa. Aqui ficou fechado, a gente já tem toda a predisposição para o carro elétrico naquela parte de quatro pontos ali da parede. No último piso, eu acho que estava sem pintura, sem piso. É verdade, né? Nosso último tour estava sem nada praticamente, né? Então, a gente está com a pintura externa. A gente tem vídeo já de pintura externa da casa, falando das cores, dos detalhes, por que a gente optou. O armário aqui ainda não instalado. Todo pintado, o armário falta ser instalado, que a Bia já comentou aqui, já está... A gente acredita que essa semana eles vêm para colocar o armário para fazer o fechamento aqui, né? Para a gente poder guardar nossas coisas de jardim, de fácil acesso aqui na garagem. E outra coisa que não tinha também, e isso foi depois do vídeo do Cia Flor, que inclusive tem vídeo aqui no canal, então dá uma pesquisadinha lá. Nós fomos buscar todas essas plantinhas lá no Cia Flor em Jaguariúna. Elas estão amareladas, sofrendo com o sol ainda. Diz o pessoal que é uma adaptação. Elas são bem novinhas ainda aqui. Exatamente, mas teve uma daqui, inclusive, que ela estava quebradinha, né? Agora ela está se recompondo, na verdade. Então, é o tempo, né? Tem que dar tempo ao tempo para as plantinhas. A gente fez esse jardim aqui também. Na entrada da casa, elas vão se regenerando. Depois de se adaptar ao sol, vai ficar bem bonito aqui. E a gente vai plantar mais uns vasos aqui na entrada e tal. Vai ficar bem bonito. Já tem mais um vasinho ali. Exato. E aqui em cima também, né? A gente vai plantar mais uma jardineira por vir. A gente vai fazer com que todas fiquem pendentes. Vamos aqui para a entrada principal da casa. Então, como eu já falei, ali a lateral tem o acesso para o corredor lateral, o corredor de serviço. E aqui é a entrada principal da nossa casa. Fizemos uma porta de vidro. Até então, a gente não está sofrendo muito com ela, porque a gente achou por questão de privacidade. Mas, como a nossa casa é deslocada, ela não é de frente para a rua, é muito difícil o ângulo, até mesmo quem consegue olhar para dentro de casa da rua, ver mais parede do que propriamente dentro da casa. A senha aqui, que ninguém pode saber. E, sejam bem-vindos. E, entrando aqui na nossa casa, a proposta é de ter um ambiente todo integrado. Sempre foi a ideia ter essa casa em níveis para aproveitar as condições do terreno em si, né? Como é um terreno em declive, então a gente fez meio que o nível da garagem, o nível social e o nível dos quartos. Então, a gente tem aqui a escada que a gente fez em tacos de madeira e todo o chão aqui no concreto, no cimento polido. Tem bastante vídeo sobre o cimento polido aqui, é bem interessante o processo que ele foi feito. Aqui no primeiro quadrante da sala, né? Nós temos agora sofás, né, Bi? Sim. Ainda não é nada muito definitivo, né? A gente ainda está decidindo tudo. É, porque a ideia aqui, a gente tem que realmente colocar... Esse sofá, ele já está decidido, vai ser esse modelo aqui mesmo. Mas a ideia é colocar uma poltrona ainda aqui, que a gente está encomendando, outra mesinha, talvez outra mesinha de centro. A estante, a gente ainda está definindo os objetos aqui. Exato. A estante, você não vê que está vazia ainda, pessoal, mas essa é a ideia realmente dela, tá? A ideia não é preencher ir em uma loja de decoração e colocar tudo o que a gente quer, tudo o que a gente acha bonito. E sim preenchendo com coisas de viagem. Então, por exemplo, tem a favelinha do Rio de Janeiro, tem uns negocinhos que a gente compra, por exemplo, em vários lugares do mundo ou do Brasil, enfim. Eles vão ficar aqui para realmente ter um significado dessa estante. e ela acaba dividindo o ambiente para a nossa sala de TV. A gente podia ter optado, há tempos atrás, de ter feito uma sala de TV lá no fundo, mas como a sala de TV, né, gente, é um lugar para se jogar, para fazer bagunça, a gente quis dar um pouco de privacidade para esse ambiente. O pãozinho está aqui, então vem aqui me mostrar para esse cantinho aqui. Foi um lugar que a gente colocou um ar-condicionado individual para ele. Tem aqui, aqui mais ou menos tem 3 metros e meio de largura, tá, gente? E não reparem na bagunça, mas essa é a proposta desse ambiente. É um lugar para se jogar, para vir e para se relaxar. E falta o fechamento do móvel ainda. Aqui falta o fechamento do móvel, como era uma peça diferente, acho que laqueada, se não me engano, o prazo para a entrega dela é maior, mas eles acabaram fazendo já essa aqui, que era o grosso, para poder realmente liberar, né? Então, aqui nesse cantinho ficou a sala de TV mais reservada. Logo na sequência, a gente tem a nossa sala de jantar. Você quer inverter para lá? Ficou por conta da minha iluminação. Mas nós temos a sala de jantar aqui, aqui ficou uma mesa para 8 lugares. A gente está com essas cadeiras emprestadas, porque a gente comprou a cadeira na loja, só que como o prazo para a entrega era uns 60 dias, a vendedora foi muito solista e acabou. Enquanto não chega as suas cadeiras novas, eu empresto essas 6 para você. Nós compramos 8 cadeiras. E o legal é que, assim, como a gente fez o projeto de interiores e os nossos arquitetos também, eles desenharam todo o plano de necessidades. A gente ficou com receio, né? Quando a casa está vazia, a gente falou, será que vai caber? Será que não vai caber? Ficar apertado a passagem, ficar preocupado com a passagem. Exato. E por fim, todas as passagens ficaram bem confortáveis. Você vê aqui, não é aquela coisa, enfim, que você vai ficar apertado desconfortável. Muito bem. Do lado da nossa sala de jantar, nós já temos o nosso lavabo. Nosso lavabo que está prontinho também, acho que da última vez, imagino que também estivesse pronto, mas nós já temos aqui o espelho. Acho de novo. É o espelho que é novo, né? Nossa cuba esculpida com o nicho... Ah, a taba embaixo que você instalou. De verdade. A taba, vou falar dele então. Nós temos aqui o nicho molhado e o nicho seco, né? E a taba, gente, olha que coisa bonita. A gente tinha um pedaço de madeira, isso aqui foi um pedaço de árvore muito antigo que caiu, na verdade, né? Depois a gente cortou em lascas, assim, vamos dizer. E sobrou, o que eu fiz, na verdade, foi lixar, envernizar, comprar o suportinho e parafusar na parede aqui. Acabou dando um charminho, né? Não é uma tábua gigantesca, mas ficou bem bonito. Na verdade, ela é bem grande. Ficou bem legal. Ela tem 1,10m, na verdade. Essa pia aqui, ela tem 1,40m, ela acaba sendo grande. E aqui é o nosso vaso com uma claradona para você se deliciar olhando para o céu enquanto você tem seus pensamentos aqui no banheiro, né? Um espelho. Um espelho orgânico. E a iluminação aqui já na paredinha, seguindo o mesmo tom. Tudo aqui na casa, pessoal, é um work in progress ainda, de decoração, de acabamento, né? Exatamente. Mas isso que é o legal também, né? A gente vai... Não tem aquela pressa de mudar para casa, porque a casa é 100% pronta. Porque a casa, ela vai se adaptando às suas necessidades e a seu estilo, enfim, aos seus gostos também, né? Então, tem muita coisa que a gente estava querendo fazer no começo da casa. Por exemplo, aquele cantinho lá, né? Que está uma linda VAP aqui, a nossa lavadora de pressão. Já que estamos aqui. Eu não ia mostrar, mas vamos mostrar, né? Mas aqui, por exemplo, ia ser uma parte de alvenaria, né, B? É, o Avap. O Avap. Porque com necessidade, a gente ia colocar um forno além aqui e uma parte de alvenaria aqui embaixo. A gente ainda vai fazer um teste do forno de pizza, fazer a pizza dentro da churrasqueira. É, porque a gente consegue colocar uma pedra refratária aqui dentro e ele tem o termômetro para ver a temperatura e tudo mais. Então, talvez funcione. Então, isso que é legal, de mudar, sentir a casa, sentir as necessidades. Mas, falando um pouquinho da nossa cozinha, que já estamos aqui, né? As cadeiras aqui também, as nossas banquetas, né? Essas são as banquetas que a gente comprou. Duas vieram com defeito, então já voltaram para a fábrica. Exato. São poltronas bem confortáveis. E essa era a proposta, realmente, de ter uma ilha com quatro lugares e voltado de um de frente para o outro, para que pudesse ter essa interação, essa conversa, né? Não ficasse aquela ilha cumpridona e tudo mais. A gente optou em colocar também a Cuba aqui na ilha, na verdade, ao invés de colocar um fogão, porque a gente passa muito mais tempo propriamente aqui na pia do que no fogão. Geralmente o fogão, você está manuseando alguma coisa ali, vem, mexe na pia e tudo mais. Ainda falta aqui também, é importante falar, o fechamento da churrasqueira, que vai vir junto com o fechamento da sala. Sim, sim, porque a... Deixa eu ir aí também. O pessoal vai aproveitar a mão de obra aqui para executar. Acredito que em um mês o pessoal já venha fazer esse fechamento aqui, para deixar tudo bonitinho. Algo muito utilizado também, a lava-louças. Essa aqui foi a melhor compra, pessoal. Depois a gente faz um review dessa lava-louças aqui, ela é da Continental, mas eu já falo para vocês, eu indico ela, que ela é muito boa, fantástica. E uma coisa interessante da cozinha, que é a proposta do triângulo, que todo mundo fala. Então a gente tem aqui nossa geladeira, nossa pia, nosso fogão. Tudo isso forma um lindo triângulo, que é para ficar mais prático a cozinha. Então assim, você está lavando a louça aqui, já tem a lava-louça aqui para colocar as coisas, você está mexendo aqui na pia, você abre uma gaveta aqui para pegar as coisas, você tem um forninho, tem tudo bonitinho já. E aqui a gente está de frente para quem está ali na sala de estar, de jantar, se tiver mais gente na casa. Exato. É bem gostoso, é um ambiente todo integrado, né? Não se esqueça do seu cantinho do café, drinks. Meu cantinho do café, é verdade, olha só. Então aqui a gente deixa... A porta, você não fechou a porta. Meu Deus do céu, gente. Que horror. Temos essa porta aqui que eu paguei uns milhões de reais só para deixar ela bonita aqui. Mil reais. Mentira. Mas a gente colocou essa porta aqui para deixar o ambiente escondido, assim, ele não é para esconder, na verdade, só para ter uma quebra, né? Não fica aquela lavanderia jogada na sua cara quando você vier aqui. E aqui é o nosso cantinho do café, que tem essa máquina que a gente comprou lá fora, bem gostosinha. Ela faz o café expresso, faz o programa café, moedor de café, expresso para o dia a dia. E aqui vai ser todo o suporte para drinks. Então aqui a gente está guardando os acessórios e tudo mais, né? E ali embaixo a gente tem a nossa super adega que era do apartamento, de 12 garrafas. Era o que cabia no apartamento. Agora a gente está planejando comprar aqui uma para 53 garrafas, 51 garrafas, que é o que vai caber certinho aqui e é o que foi planejado também. É que nos falta tempo só, né? Para fazer essa... Essa adaptação. Essa adaptação aqui. Vamos mostrar agora só um pouquinho para esse vídeo não ficar muito longo do jeito que já está, né, pessoal? A nossa lavanderia e nossa área social ali. Depois, para um outro vídeo, a gente faz um tour sobre os quartos, sobre nossos banheiros. E atualiza essa parte aqui também, que provavelmente já vai mudar mais um pouquinho. Então, nossa lavanderia nunca foi o nosso foco, né, Bi? Acho que a gente sempre quis uma lavanderia compacta, simples e barra dispensa, mais simples possível. E tem funcionado bem. Vou dizer que é a melhor lavanderia do mundo. Não é, porque ela é um pouquinho apertada, mas nos atende bem e realmente foi o que a gente pediu. Então... Para a área de dispensa, assim, para a área de dispensa está ótimo. Está ótimo. Esses armários são bem grandes, né, Bi? Uhum. São bem grandes. Lá para cima a gente acomodou em caixas, coisas que a gente não usa realmente, mas a gente aproveitou o pé direito aqui de 3 metros e 70, 3,80, se não me engano, para guardar as coisas. E ficou a nossa lava e seca, nosso tanquinho embutido e com um armário aqui para produtos de limpeza junto com esse canto aqui do lado esquerdo. E ali no fundo também é nosso purificador de água. Olá! Muito bem, saindo da nossa lavanderia aqui, nós temos o nosso corredor de serviço. A Bia está na posição exata da garagem, então no dia que a gente vem aqui, chega com o carro, a gente evita usar aquela entrada principal, enfim, essa aqui acaba sendo mais prática, né? E a gente vem por esse corredor de serviço aqui. O que nós fizemos de um vídeo para o outro, ele acabou sendo já todo... no piso, né, colocado. E de um vídeo para o outro, a gente colocou a seca aqui na lateral. E os vasos que nós compramos também do Seaflor. Esse vaso aqui, ele é de cimento e nós colocamos as cruzes para quê? Para dar essa privacidade na lateral. A nossa ideia nunca foi fazer burro aqui na casa, mas, de certo modo, a gente quer privacidade. Então a gente colocou as plantinhas, as cruzes aqui, que elas vão crescer até um metro, um metro e meio para mais, tá? Então vai fechar toda essa lateral aqui daqui a um tempo. É aquele ponto, você precisa de tempo para casa, né? Então toda essa lateral aqui, ela já está feita com a vegetação até o fundo. E ela dá acesso também à nossa parte social, à parte da piscina aqui. Então, vamos lá. Aqui já na parte social, vamos dizer assim, na parte da piscina, a gente já tem a troca de piso, então a gente já consegue identificar por isso. Aqui vai vir um chuveirão, tá, pessoal? Para sair da piscina, se quiser tomar uma duchinha e tudo mais. Então a gente está com a cerca semi-pronta, né? Ficaram alguns percalços para finalizar ela. E aqui também, o mesmo ponto. Para quem acompanhou o vídeo do Abit, você vai lembrar que a gente teve que fazer uma cerca de madeira por conta da proteção, né? Mas a gente acabou optando também em colocar os vasos de cimento aqui com a coiquinha de bambu para fazer o fechamento. É uma casa relativamente perigosa para criança, pessoal. Acaba sendo porque ela não tem a proteção que você precisa para, por exemplo, para peito aqui, porque aqui é uma área alta, mas foi a opção que a gente decidiu ter aqui em casa, né, Bi? E aqui no fundo, a parte da nossa piscina. Esses móveis aqui são nossos, na verdade, né? A gente comprou muito tempo atrás, inclusive, acho que uma das primeiras coisas que a gente comprou quando comprou a casa, né? Comprou casa, não, comprou o terreno. A gente já comprou os móveis externos. São aqueles móveis bem gostosos para piscina, bem confortáveis. Eles surpreenderam, inclusive, em questão de conforto. E só o ombrelone que a gente está decidindo ainda porque não sabe se vai ser esse modelo ou não. Provavelmente não, porque a gente viu outros modelos que a gente acabou gostando mais. E nossa piscina, nosso spa, que ele está pronto, está funcionando. Tem a nossa prainha, a parte rasa e a parte mais fundinha, que é só para ficar ali relaxando. Deve ter um metro de profundidade no máximo, né? No mais, temos nossa casa toda pronta aqui para o fundo, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. E acho que um take só ao contrário, né, para finalizar esse vídeo aqui. Acho que é desse pedaço aqui que a gente vai acabar essa semana. A gente vai colocar o mesmo piso que está ali na lateral para finalizar e ficar pronto de vez essa parte da casa aqui, essa parte social, né? Então, pessoal, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Que era até a doida para entrar na piscina. Inclusive, essa piscina a gente fez uma parte rasa para ela. Então, se a gente botar um pé nessa água, ela vai entrar na água. Mas não é ideia, porque hoje está frio, hoje só está 35 graus, tá? Então, hoje a gente não vai entrar, possivelmente não agora. Mas é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, escrevam aqui abaixo nos comentários. A gente tem muito mais vídeos por vir ainda no canal. A gente vai ter a parte do piso aqui, a parte de baixo da obra que a gente não concluiu ainda. A gente vai começar a fazer alguns reviews das coisas que a gente tem aqui na casa, que a gente recomenda, que a gente não recomenda. Então, se você não está inscrito, se inscreva, porque tem muita coisa legal por vir ainda. Se você já é inscrito, dá aquele joinha, porque ajuda muito o canal a crescer. E estamos crescendo, né? Então, muito obrigado. Ah, conto se vocês estão gostando da casa, se vocês não estão gostando, o que vocês fariam de diferente também, né? Então, dividam com a gente, que a gente gosta de interagir aqui com vocês nos comentários. É isso que a gente tinha. Badala o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. E até a próxima.